Oi, 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 galerinha! Já viveram água hoje? Eu sou a Débora Balbinotti e bem-vindo a mais um vídeo. Galerinha, o vídeo de hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês como eu faço e edito as minhas fotos. Terça-feira estou em casa agora, tomei banho bem agora, então ainda vou escolher uma roupa. Vou fazer fotos em casa. Não sei se vocês repararam, mas meu feed é foto no espelho, uma foto de corpo, uma foto selfie e uma foto de um objeto, de uma paisagem, enfim. Que não apareça nenhuma pessoa. E aí vai seguindo essa sequência. Hoje eu vim fazer o quê? Eu vim tentar fazer duas fotos de objeto. Eu mostrei pra vocês, que eu gravei antes, quando eu tava lá no trabalho, como eu faço as fotos lá, pra vocês terem uma noção. A edição é a mesma, é bem fácil. E eu vou fazer aqui com vocês duas fotos de objeto e uma de corpo. Acho que vai ser isso, basicamente, só pra não ficar sempre o mesmo. E eu vou fazer o quê? Como eu faço as minhas fotos? Eu primeiro pego inspirações no Pinterest. Eu pego inspirações, pode não parecer, mas enfim. E eu vou fazer narada, eu acho que vai ficar mais fácil pra vocês irem entendendo. Eu vou fazer narada, eu acho que vai ficar mais fácil. No, I don't wanna waste what's left And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go Oh-oh, oh-oh, oh-oh Oh-oh, oh-oh, oh-oh Through the wastelands, through the wastelands Oh-oh, oh-oh, oh-oh Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And I don't wanna know We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês como eu edito as minhas fotos E eu tenho uma pasta lá no Pinterest Em que eu mostro Em que eu mostro não Em que eu tenho todos os presets salvos Presets que estão no Pinterest E eu uso um do Pinterest Pra vocês se inteirarem Eu uso o aplicativo do Lightroom Pra editar E eu vou começar editando Essas selfies aqui que eu tirei hoje Lá no trabalho Eu sempre pego, ó Tenho dois aqui O Brush Que é o que eu uso sempre Em todas as minhas fotos Ele tá lá no Pinterest E o Supernatural Eu não vou usar nenhum Eu vou tentar colocar um novo aqui pra vocês Pra vocês verem como é fácil Vou pegar um aqui no meu Pinterest Peguei um aqui Como se fosse analógica Então você começa mexendo aqui, ó Luz Aí vai tá Exposição Mais 0,60 Aí você vai cuidando Chegou, ó Passou Aí Contraste Mais 22 E assim fica por 7 Não que eu tenha gostado Nesse estilo de foto Não ficou legal Aí pra salvar o preset Você vai criar Predefinição E você vai escrever Eu vou colocar a mesma Que tá aqui no Pinterest Edição Câmera Analógica Pronto Não, ele fica aqui salvo Ó, esse aqui Supernatural Ficou melhor do que o Brush Que é o meu preset Deixa eu ver se eu acho O outro preset bom Eu vou colocar a mesma coisa Música Música Pronto, coloquei mais um preset Esse não é que não combinou Combinou, mas Eu ainda preferi o outro Mas quando você vai adicionando Você vai editando essas fotos, você pode ir vendo Eu gostei do estilo, só que eu acho que não combinou Por causa da roupa verde Uma cor mais neutra Deixa eu colocar no preset que eu tinha gostado Que era o Supernatural Pode ter essa foto, mesmo que não seja a melhor Aqui com vocês Pra vocês terem uma noção Eu sempre vou fazendo assim Olhando todos pra ver O que melhor ficou nessa foi o blush Esse é o mesmo preset Que eu uso lá pra edição das fotos da loja Aí Eu vou salvar essa foto Porque eu quero mostrar pra vocês como que eu faço Pra tirar essas imperfeições Que tem, que sempre tem, né Aí eu venho aqui Escolho a foto editada Tem ferramentas Cortar É o mesmo processo Tanto pra mim Tanto pra Tipo, tanto pro meu perfil pessoal Tanto da loja Deixa eu ver se eu consigo Aí Aí Ó, deu certinho aqui Eu não precisei pegar e corrigir nada Mas eu ainda mesmo assim vou fazer Porque tem umas bolinhas Tô vendo agora Vou vir aqui, ó Cadê? Coreção Corrigir essa sombra Porque eu não quero que ela apareça sombra E tá vendo essas bolinhas aqui? Nos vídeos pode aparecer Nas fotos Não quero que apareça Porque são fotos de capa São fotos, enfim, né Então eu retiro, ó Aqui tem uma manchinha Sei lá o que era Mais uma manchinha ali Peraí Ó Daí eu vou tirando as imperfeições Tudo que tiver ruim Eu vou fazendo assim Ó Até tirei aquele rosinho ali atrás Que é um coelhinho Que não apareceu inteiro Ó Olha como fica bonito Como fica mais Ó Ó Antes E o depois O antes E o depois Muda pouca coisa? Muda Mas já muda E é basicamente Assim que eu edito As minhas fotos Bem basiquinho E os presets Estão no meu Pinterest Mas já vou finalizar O vídeo por aqui Porque esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa seu like Compartilha o vídeo com o amigo Comenta aqui embaixo Que vocês querem ver aqui no canal Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Ou inscrita aqui do canal E também já aproveita E vira membro Além de ativar as notificações E também aproveita E já me segue Nas minhas redes sociais Para me acompanhar mais por lá É isso Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau